... Canta, fi! Dindumbel, dindumbel, atabou papel Canta! Canta, meu fi, você não tá cantando aí sozinhos? Não, tá muito cansada Tá muito cansada? Por que você tá cansada? Porque eu tô achando muito de boneca Você tá pulando muito com a boneca? Uhum Você tá brincando com ela aí? Sim, tá em balanço e ela assim, ó Ah, você tá pulando na janela e no travesseiro? Mostra como é que você tá pulando aí E como é que a música você tá cantando? O 2, a música A música, como é que a música é que você cantou? Dindumbel, dindumbel Já acabou o papel? Uhum, já acabou E o negócio do jornal, como é que é? Do papel? Dindumbel Pensa que dia é hoje, tipo, é de ouro, é de beijante E aí eu tirei a boneca e aí eu deixei de dançar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Como é que você cantou essa música do papel? Você não sabe cantar de novo, não? Não, eu estou muito cansado Preciso descansar? Uhum Ih, mas você tá muito pequena pra cansar, não tá, não? Não, eu só cansei muito Cansou muito hoje? Uhum Então tá bom Com Deus, viu? Não, não tenho briga de você Hoje eu vou cantar de novo Vai cantar de novo? Sim Mais tarde? Eu vou dançar de novo É Assim mesmo Ih, hú, tigula Você cai, bebezinho Papai Oi Que é o dia aí, é o meu dia Dindumbel, dindumbel Papel, faz, dindumbel Faz, mano E cê não vai durar Dindumbel, dindumbel E cê não vai durar Bom papel Faz, mano Faz, mano E cê não vai durar Dindumbel, dindumbel Bom papel Faz, mano Faz, mano E cê não vai durar Papel E cê não vai durar E cê não vai durar E cê não vai durar Vão para durar Dindumbel E cê não vai durar